Música Sete Lagoas mais uma vez com o empresário João Elito e de volta a Sete Lagoas para estar aí a frente de mais uma Expo 7 esse ano uma Expo 7 especial com grandes atrações nós vamos conversar com o João e ele vai contar um pouco dessa história para você que está ligado aqui no canal 13 da TV Sete Lagoas João é um prazer mais uma vez estar recebendo você aqui em Sete Lagoas e parece que dessa vez uma Expo 7 com umas novidades bastante atrativas com certeza, esse ano nós estamos trazendo aqui grandes atrações em diversas áreas da Expo 7 você que está nos assistindo, você de casa essa vai ser a melhor de todas esse ano de 3 a 7 a Expo 7 em Sete Lagoas então a festa vai ter quarta-feira Gine, Gine, Marcelinho de Lima e Camargo, entrada franca quinta-feira a abertura do rodeio Alexandre Peixe e Gustavo Lima sexta-feira Zé de Camargo e Luciano e Bruno e Marrone o encontro dos gigantes sábado Alain, Alex e Tomate domingo o show é da Bartucada Eduardo Costa e a filha da terra, Paula Fernandes mas eu chamo a atenção você de casa que além da alta qualidade dos animais além da alta qualidade da exposição agropecuária nós iremos melhorar a praça de alimentação nós iremos trazer grandes estandes é a etapa de rodeio nós estamos trazendo a etapa ouro da PBA completa que é a classificatória para o rodeio de Barretos então o cowboy vencedor da Expo 7 ele já entra classificado na grande final de Barretos no grande mundial de rodeios do Brasil João, agora você falou aí de artistas de nome pesados aí numa mesma data, como é que é isso? é complicado, porque você tem que conciliar a agenda de um e de outro artista mas a gente fez um trabalho ao longo dos anos e eu estava devendo essa para a cidade fazer uma mega festa de trazer aqui os maiores nomes da música sertaneja e a gente traz dentro desses shows dois grandes shows que são do Axé complementando a noite de sertaneja a gente traz dois shows de Axé é porque depois que não tem se realizado mais o Carnacete a cidade de Sete Lagos ficou-se numa deficiência muito grande nos shows de Axé então nós estamos trazendo aí os dois grandes nomes do Axé dois nomes dos jovens que é o peixe e o tomate para fazer uma grande festa agora, no sábado, por exemplo você está trazendo aí duas dúblas aí como é que é? como é que é? elas vão tocar juntas? não, primeiro toca Alan e Alex depois toca Tomate são no mesmo palco mas ali é rapidinho a passagem de som rapidinho a mudança e no intervalo da mudança o DJ comanda a festa e na sexta? na sexta é o melhor show e não é só um show é um teatro Zezé de Camargo Luciano e Bruno e Marrone é o show Os Gigantes da Música Sertanejo Os Gigantes Sertanejo entra junto os quatro Zezé, Luciano, Bruno e Marrone entre os quatro juntos no mesmo palco eles cantam a música É o Amor que é o grande sucesso da carreira de Zezé de Camargo Luciano e a música Dormir na Praça que é o grande sucesso de Bruno e Marrone depois eles fazem uma homenagem ao trio Parada Dura cantam Saudade de Minha Terra fazem uma homenagem a Tonique Tinoco e cantam juntos dali uma das duplas sai deixa o palco a outra faz o show e depois aquela dupla convida a outra dupla que faz o outro show e os quatro encerram então não é só um show é um espetáculo maravilhoso Sete Lagoas vai ter a oportunidade de ver juntos pela primeira vez os dois maiores nomes da música sertaneja os dois maiores artistas do Brasil Agora e esse Camarote Brahma temos aí a Ambev na cidade parece que algo diferente também artistas participam desse Camarote é diferente é uma coisa também assim com uma atração especial Com certeza nós vamos ter o Camarote Brahma um Camarote Open Bar que leva Open Bar de Chope Brahma além da participação de artistas as pessoas o público participante fica dentro do Camarote então realmente é uma grande atração é um negócio fantástico esse Camarote Brahma que vai ter na festa aqui em Sete Lagoas classifico eu como a melhor de todas as Exposete nós fomos premiados com esse Camarote Brahma nós estamos sendo premiados com essa organização de rodeio que está vindo para cá então realmente é um negócio fantástico João, agora você sabe que Sete Lagoas sempre tem uma participação ativa da família e também das crianças principalmente no domingo o que está previsto para esse público? está previsto como todos os anos no domingo à tarde nós vamos ter show da Bartucada vai ter palco 2 rodeio à tarde então a família pode vir vai ser uma festa sensacional como é que são os preços dos ingressos essa questão de passaporte de tempo a tempo vai mudando como é que funciona isso? nós temos o primeiro lote que começou a venda hoje no Limão de Gravata em Belo Horizonte no Nenete esse ingresso está quinta-feira R$ 20 sexta-feira R$ 25 sábado R$ 25 domingo R$ 25 o primeiro lote passaporte R$ 70 esse primeiro lote que vai até dia 15 agora depois sobe o preço então você que está em casa corra lá compra o seu ingresso não deixa para a última hora não você vai pagar mais caro para quê? então corre lá compra o seu ingresso antecipado que a festa vai ser linda maravilhosa João para encerrar vamos falar da Paula Fernandes afinal de contas da casa e vai estar aí no domingo fazendo um show que parece que é recorde em todo o país olha eu sinto até um sabor especial eu sinto até uma emoção muito grande porque é o seguinte eu vou junto com o sindicato rural nós vamos juntos realizar o tal esperado da carreira da artista porque até a música dela fala de Sete Lagoas e ela que mesmo já me disse que já cantou em quase todos os bares de Sete Lagoas vai fazer o maior show da sua carreira aqui na Espo 7 então o conjunto de situações hoje a maior artista do Brasil o maior o DVD mais vendido o CD mais vendido a música mais pedida e a música mais tocada em todas as rádios e ela vai estar fazendo um grande show então pra mim realmente não é só uma honra é uma vitória eu me sinto eu me sinto um vencedor eu me sinto um alpinista ao chegar ao topo da montanha estar participando desse momento marcante da carreira da Paula Fernandes Música Música